E quanto mais eficiente, mais rentável é um negócio. Mas, como trilhar esse objetivo? Na coluna Guia Empreendedor de hoje, vamos receber dicas de como otimizar esse processo. Aqui comigo, Marcos Chieles, sócio da consultoria Adigo. Tiago, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, segunda edição, ao vivo aqui com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te receber mais uma vez aqui no canal Empreender. Tiago, a busca por eficiência, de fato, é o foco de muitas empresas para atingir o sucesso dos negócios, correto? Mas até que ponto essa lógica faz sentido no mundo empresarial? Esse é um modelo mental que a gente tem, Bruno, de buscar sempre eficiência. E claro que parece fazer sentido, é racional que você busque cada vez ter resultados melhores com os mesmos recursos. Porém, a gente vive uma época de muitas mudanças, né, Bruno? E a gente sabe que, muitas vezes, se você está operando no limite da sua capacidade, você vai ter muita dificuldade de adaptar o teu sistema, a tua empresa, para as mudanças que estão acontecendo. Então, a gente precisa, especialmente nesse segundo quarto já, né, do século XXI, a gente precisa ter uma atenção redobrada para as competências que a gente tem dentro da empresa, para poder se adaptar. E para que isso aconteça, muitas vezes, eu não posso maximizar o resultado de curto prazo apenas, né? Eu preciso levar em conta outros aspectos, sendo que talvez o principal deles é essa capacidade de me adaptar a mudanças inesperadas, né? Por exemplo, a pandemia foi uma mudança que ninguém poderia prever. E essa época que a gente vive traz cada vez mais mudanças que a gente não tem como planejar a priori. Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar com algumas ferramentas que levem em conta a capacidade de adaptação da empresa, e não apenas buscar um resultado de curto prazo super eficiente. Me perdoe se eu te chamei um pouco, minutos atrás, de Tiago Marcos. Marcos Tiele, quais os principais riscos que uma busca obsessiva pela eficiência e otimização pode gerar às empresas? Na minha visão, na minha experiência, o principal risco é você não conseguir sobreviver a uma mudança, né? A gente tem muitos casos assim no mundo, mas quando a gente olha o mundo prático aqui dos empreendedores, a gente sabe que no Brasil as mudanças acontecem ainda com mais frequência. Então, como que eu faço para conseguir sobreviver? Quer dizer, se eu penso no horizonte de cinco anos, é mais importante que nos primeiros trimestres eu tenha um super resultado, ou mais importante que eu consiga sobreviver durante esses cinco anos? Então, quando eu trago para a equação a chance de sobrevivência, eu vou começar a colocar mais ênfase nessas capacidades de adaptação. Então, alguns exemplos para que a gente possa lidar com esse risco. Quando eu trabalho com planejamento, que eu posso trazer alguns cenários diferentes, potenciais mudanças que podem acontecer. Quando eu olho para a minha liderança, que eu consiga ter, por exemplo, a chance das pessoas terem um tempo alocado para pensar sobre novas opções de negócio, as novas opções de mercado e de produto. Se eu trabalho sempre no limite, quer dizer, com aquele senso de urgência absurdo, em que a pessoa só consegue lidar com a sua rotina do dia a dia, apenas executar o que está planejado, eu vou correr o maior risco, que é não sobreviver, porque eu nunca vou ter me preparado para uma eventual mudança de cenário. Marcos, na sua opinião, qual é o caminho mais indicado a empresas e líderes para construir, de fato, um crescimento saudável e estável ao negócio? Essa é a pergunta dos milhões, né, Bruno? Mas, na minha visão, se a gente conseguir ponderar alguns indicadores, vai ser muito bom. Então, é claro que eu preciso de resultado de curto prazo. Esse é um indicador fundamental. Mas eu posso buscar outras métricas que mostrem se eu estou conseguindo permanecer saudável no meu contexto competitivo. Então, que valor que eu estou agregando para a minha força de trabalho? Qual é o número de inovações que eu estou conseguindo trazer? Ainda que sejam inovações pequenas, de rotina do dia a dia. Como é que eu estou lidando com a segurança psicológica da minha força de trabalho? Como é que a gente enxerga o ambiente? Esses são aspectos que mostram se a gente tem, de fato, uma organização que tem uma cultura um pouco mais saudável ou é uma cultura que está fazendo uso excessivo das pessoas e está, de fato, colocando todo mundo no osso? Então, pode ser que eu consiga demonstrar um resultado ainda bom, mas só que isso não vai conseguir ser perenizado conforme o tempo passa e as mudanças acontecem. Então, eu preciso ter na minha estratégia vários indicadores aos quais eu tenho que permanecer atento. E não apenas o indicador de lucro líquido de curto prazo, por exemplo. Então, eu preciso ponderar esses vários indicadores e dimensões de valor da organização para poder desenhar os meus caminhos de desenvolvimento das competências necessárias. Ótimas dicas, Marcos Chiele, sócio da Diego. Quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez conosco no canal Empreender, que estará ao vivo aqui com a gente no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Prazer, Bruno. Muito obrigado. Obrigado.